Boa tarde, estava aqui com uma entrevista de emprego para a empregada do mês. Ah, você deve estar a brincar. A gente só aceita mulheres, homens. Homens não sabem de parte. Não, isso é uma injustiça que a menina está a fazer, porque há homens que também limpam tão bem com as mulheres. Não, não, desculpe. Não quero ficar mal vista pelos outros, tá? Vai, peço desculpa. Não pode ser. Não, desculpe.